Olá, sejam bem-vindos ao canal do Inter Renovável. Eu sabia que música não é só para encher os nossos ouvidos, mas que todas as músicas, na verdade não são todas, algumas das músicas podem transformar a sua vida. Portanto, veja aí as coleções de vidas que eu aprendi na música de Hernando e Prodígio. É um dia, essa é uma das melhores músicas que eu já escutei capaz de mudar a sua vida. Portanto, antes de mais nada, curta o canal, subscreve-se, compartilhe os vídeos, ative ouça as notificações, deixe o teu comentário, porque isso é muito importante. Portanto, vamos a isso. Nós humanos temos o triste e pobre hábito de odiar o outro. Portanto, a primeira lição que eu aprendi da música, na parte do rap de Hernando, ele diz que nós, os seres humanos, temos o triste e pobre hábito de odiar a outra pessoa. De facto, as pessoas odeiam as outras pessoas porque elas se sentem inferior. Geralmente, nós, os seres humanos, não gostamos de ver outra pessoa a subir na vida. Não gostamos de ser super errado. Mas nós temos que reconhecer que nós nem sempre vamos ser melhor em tudo. Sempre haverá alguém que é mais eficiente em relação a nós em alguma área da vida. Mas com isso, não significa que nós temos que odiar a tal pessoa. O que nós devemos fazer é apoiar, aprender com a pessoa. E reconhecer que tudo depende do nosso esforço. Se você se esforçar, você vai se assemelhar a essa pessoa que está em frente, que você tem o ódio pela essa pessoa. Então, a primeira lição, não odeie ninguém. Dê aplausos para quem merece, dê aplausos para quem ganhou. Portanto, a segunda lição que eu aprendi da música de Hernando, que eu diz, é que odiar a outra pessoa é pecado. É nessa vertente que ele diz, se tu és um desses, eu quero que saiba que estás perdoado. Quer dizer, por parte, ele reconhece as pessoas que o odeiam, mas mesmo assim ele o tem perdoado. Então, é uma coisa que todos nós devemos fazer. Por mais que a gente saiba que aquela pessoa não goste de nós, nós temos que gostar da pessoa. Porque quem sai perdendo, não somos nós, é a pessoa que está a nos odiar. Nós aqui, nós não damos motivo para que ela nos odeia. Mas ela simplesmente busca motivos em nós e nos odeia. Então, a culpa dele, não é nossa culpa. Mas saiba disso que, odiar a outra pessoa é pecado. Muito mais quando a tal pessoa não desfez nada de ruim. Mesmo que tenha desfeito. Mesmo assim, é pecado. Terceira lição. A terceira lição que eu aprendi da música é que nunca deseja o mal para o teu próximo. É como ela diz na sua própria música, diz assim. Como não estão a ter sucesso do vosso lado, querem que a minha cena dê errado. Como não estão a ter sucesso do vosso lado, querem que a minha cena dê errado. Às vezes isso acontece. Que você tenta fazer alguma coisa e você não consegue. Tenta fazer aquela coisa novamente e você não consegue. Mas há quem simplesmente faz. De uma noite para o dia e a pessoa consegue. Nós pensamos que irmos nessa armadilha e que, na verdade, foi de uma noite para o dia. Não. Que talvez ele usou técnicas que você nunca usou na vida. Então, por mais que... Você não consegue ter alguma coisa. Isso não te faz você querer privar e colocar em... Láminas, colocar em facas, enxadas. Privar o caminho da outra pessoa. Não. Sabe? É dando o que se recebe. É facilitando a vida da outra pessoa. Que você também se facilite a si próprio. É facilitando a vida da outra pessoa que você se sente... Que você não sente peso de consciência. Porque na medida em que você priva a vida de alguém, também está privando a sua. Mas quando você apoia a outra pessoa, essa pessoa pode vir a te ajudar. Pode não ser essa pessoa, mas pode ser outra pessoa. Mas sempre nós somos exortados. A fazer o bem. Não importa para quem. A quarta lição que eu aprendi é que... Queira mais que ninguém. Você deve querer aquilo que você quer mais que ninguém. Você deve acreditar em ti. Você deve acreditar na sua força. Você deve acreditar nos teus sonhos. Você deve acreditar que vai dar certo. Cedo tarde. É só a questão de você colocar... Muita força, muita cara. Acreditar nos teus sonhos. Lutar diariamente. O que o Renan diz. Pergunte de onde veio o power que a malta tem na street. Apenas quisemos esta cena como ninguém mais quis. Você diz assim. Não me pergunte de onde vem essa força, essa power. Que a malta tem na street. Apenas quisemos esta cena como mais ninguém quis. Você que sabe onde o teu sonho vai te levar. Então vai em busca do teu sonho. Ninguém pode privar do teu sonho. A única pessoa capaz de privar o teu sonho. É você. E você não pode dizer que é impossível concretizar o teu sonho. Porque se já foi possível de sonhar, é possível também de concretizar. A quinta lição é que nós devemos lutar pelos nossos sonhos. Você tem que correr atrás do teu espaço. Assim como ele diz. E você tem que lutar pelos teus sonhos. Porque para todo aquele indivíduo que atualmente tem sucesso, é porque fez alguma coisa. O sucesso não vem à toa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim. A tua atitude. Ou seja, a tua altitude depende da sua atitude. Onde você quer chegar depende do que você faz. Você não vai chegar, por exemplo, na cidade de Shimoyo. Sem distanciar, sem subir carro, sem fazer nada. De repente estás lá. É impossível. Você tem que subir carro. Tem que pagar dinheiro de passagem. Whatever. Você tem que fazer alguma coisa. Para ter aquilo que você precisa. Porque não há sucesso sem sacrifício. Não há sucesso sem sacrifício. Tem que saber isso. E o sacrifício é diferente para cada pessoa. Há sacrifícios maiores, menores. Mas lute sempre pelos seus sonhos. Porque se você conseguiu sonhar, como eu disse antes, você sempre vai conseguir concretizar. A sexta lição é que nem tudo depende do tempo. Muitas das coisas dependem da sua atitude. Por quê? Tem um trecho que digam assim. E vê o histórico, bro. Eu já era afeto aos 15 por love. Mas descobri que isto também dá ti. Por isso... E eu vi histórico, bro. Eu já era afeto aos 15 por love. Mas descobri que isto também dá ti. Quer dizer, ele descobriu quando ele tinha 15 anos. Acho que por aí ele queria tentar dizer que começou a rapar com os 15 anos. Ele não esperou para ter aquele telefone. Não esperou para ter uma câmera de qualidade. Não esperou para ter aquele... o melhor instrumental. Não. Ele começou cedo. Começou a escrever. Então tem certas coisas que simplesmente dependem da sua atitude. Não necessariamente do tempo. Eu não sei qual é o teu sonho. Se calhar o teu sonho é de ser professor. Será que isso depende do tempo? Não. Você pode começar agora a ensinar o teu irmão. Ou umas contas básicas. Falar bem português. Qual é o teu sonho? Eu não sei qual é o teu sonho. Se calhar você tem o sonho de ser um empreendedor. Você espera do quê? Está a esperar do tempo ideal? Desde quando esse tempo ideal para ser um empreendedor? Comece agora. Comece com esses 50 medicais que você tem. Comece com esses 1.000 medicais que você tem. Esses 2.000 medicais que você tem para começar a fazer um negócio. Procure fazer um negócio. Se calhar. Procure ter o... Busca de... Em busca de... Ou seja, busque as oportunidades. Porque em qualquer sítio onde você está. Tem uma certa oportunidade que você pode aproveitar. Então. Abra os teus olhos. Nem tudo depende do tempo. O Renan começou a repar com 15 anos. Comece a ser repa com 15 anos. É o que eu percebi. E ele disse que começou por Love. Mas descobriu que ele também dava a ti. Também dava dinheiro. Então esse é o seu sonho. Se calhar você tem. Um sonho por amor. Mas quem sabe um dia pode dar alguns retornos. Crescente. Não decrescente. Então se está já gostado das reflexões. Não esqueça. De subscrever-se no canal. Assinar o sininho de notificações. Porque nós constantemente publicamos coisas que agregam palavras nas pessoas. A sétima lição que eu aprendi do Hernani. É que o sucesso é uma decisão. Porque ele diz que... Às sete, às sete, às cinco, por aí. Gosta de shots. Ele diz assim. No like. Ou whatever. Eu entendo bem a rima dos gajos. São fortes. Essa é uma das melhores músicas que eu já escutei. Esses gajos. E eu quero rap like G. Ou whatever. Transformar energia. E o... Paz e avós. Então perceber. Que ele acorda às sete. E ele goste de alguma... De outras coisas. Isso é uma ambição nesse caso. Eu digo que se fizesse uma decisão. Por quê? Porque há quem quer alguma coisa. Mas está sentado. Então se precisa ter uma decisão. Se é a decisão também de acordar às sete horas. Acorda às sete horas. Acorda mais cedo. Começa a fazer o seu trabalho. Aproveite os conselhos que os teus irmãos têm te dado. Os teus pais, avô. Transforma isso de energia. Assim como o Orano quis dizer. Sucesso é uma decisão. Então decida agora. Ter sucesso. A oitava lição é que nós devemos deixar as pessoas próximas de nós. Mesmo aquelas que não estão próximas. Aquelas que nós não conhecemos. Devemos deixar essas pessoas felizes. E a felicidade da outra pessoa também é nossa felicidade. E essa lição eu juntei. Para não termos muitas lições. Com orar. Ela diz que nós temos que orar. Por quê? Porque é bom orar. É nesse sentido que ela diz que. Eu oro. Cristo. Louvores a vós. Ouço tanto o Senhor. E nem conheço a vós. E portanto isso quer dizer. Que nós temos que orar. Mas em cima de tudo. Temos que ter fé. Porque uma oração sem fé está morta. E depois eu gostei muito dessa parte. Dias de Cristo. Louvores a vós. Já ouço tanto o Senhor. E nem conheço a vós. Então não percebo de onde vem esse teu ódio com a minha vida. Deixar-te preocupar-se com a tua. Para preocupar-se com a... Eva. Hernani é outro livro. Mas a lição é. Deixar as outras pessoas felizes. E temos que ter. Temos que fazer orações. E termos fé. Nós temos que cuidar da nossa. Você precisa cuidar da sua vida. Há pessoas que sabem muito mais da vida das outras pessoas. E esquecem de cuidar das suas próprias vidas. Por isso que o Hernani diz. Por que você torce pela minha caída. Sabotar a minha corrida. Pensar que fossem família brada. Quer dizer. Até irmãos. Que não cuidam das suas próprias vidas. Há irmãos. Há amigos. Que não querem nos ver melhor. Há pessoas que estão a rezar. Para que o número de subscritos no canal. Possa crescer. Possa descer. Mas também. Eu também quero acreditar que você não é esse tipo de pessoa. Você é alguém que. Cuida da sua vida. E que ajuda. As outras pessoas também. A cuidar das suas próprias vidas. Então se você. Cuida da sua vida. E que quer ajudar a cuidar da minha vida. É simples. Subscreva-se no canal. Vamos ver quantas pessoas vão visualizar esse vídeo. E. Vão cuidar das suas vidas. E vão. Deixar as outras pessoas felizes. Vão deixar. Vão deixar-nos felizes no canal. Com a sua subscrição. Com os seus comentários. É mais ou menos isso que o Renato quer dizer. Nós temos que apoiar as pessoas. Não termos inveja de alguma coisa. Não fazermos sentimentos. Que deixam outra pessoa triste. Por quê? Porque. Segundo o Hernani. O ódio é apenas um disfarce de inveja. Você não pode ter inveja de alguém. Você tem que ajudar as outras pessoas. Portanto. Não vou falar muito sobre isso. Porque. Acredito. Que você. É uma pessoa que cuida muito bem da sua vida. Se não cuida da sua vida. Então comece a cuidar da sua vida. A partir de agora. Agora vamos analisar algumas. Frases. Lindas. Do Prodígio. Que é um dos grandes rappers. De Angola. A lição 10. A lição 10 que eu aprendi. É que nós temos que reconhecer. Por que eu digo isso? Porque. No drop do Prodígio. Logo quando ele entrou. Eu confesso que. Não entendo bem inglês. Mas eu senti que. O Prodígio. Ele tem flow. Tem rimas. Só que o único problema. Que eu não entendi. Na primeira estrofa. Do gajo aqui. Não percebi. Eles não sabem. Eu sei que muitos. Muitos. Querem. 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 Porque eles sabem. Eu não entendi. Essa. Mas. Eu acredito. Para aquele que entende inglês. Ele sabe. Que é aqui que tem rimas. Porque eu senti um. Tchic. Parecia chinês. Então. Nós temos que reconhecer. Que as vezes. Nós não precisamos. Ouvir a coisa. Simplesmente. Sentir a coisa. Porque uma das melhores coisas. Que existe na vida. As melhores coisas. São aquelas que nós sentimos. Não aquelas que nós vimos. Então. Eu senti. Que o Prodígio. É um cara. É um man. Vamos perceber. Ele é um bom rapper. Então. A décima lição. Temos que reconhecer. E a décima primeira lição. Que eu aprendi na música. É que nós temos que ser humildes e bastante. Para sermos gente. Para sermos pessoas. Porque há pessoas que foram ajudadas. Que foram ajudadas nesse mundo. Pessoas que foram. Que saíram da lama. Que foram ajudadas. Com os encarregados. Com os tios. Não importa com quem. Com os amigos. Mas quando chegam ao pódio. Quando atingem aquele sucesso. Eles não reconhecem a outra pessoa. É nesse sentido. Que o Prodígio diz assim. Temos de comer a manos. Que hoje comem sozinhos. Não sou Deus para vos julgar. Fizemos esse caminho. Temos de comer a manos. Que hoje comem sozinhos. Não precisa ver. Tipo. Ele sente que ajudou algumas pessoas. E que essas pessoas agora. Se calhar. Estão a comer bem. Estão numa outra. A vida. Mas já não reconhecem. Essas orízas. Essas orízas. Orrilhas. Isso aí. Isso geralmente acontece. Há pessoas que. Quando já estão num outro nível. De vida. Eles esquecem. De onde saíram. Então nós temos que ser. Humildes bastante. Para saber. Quem que nos ajudou. Para a gente ajudar. Porque de fato. A quem ajuda. Nós sabemos que. Temos aquela filosofia. Nós não podemos ajudar. As pessoas para. Com a intenção. De um dia sermos ajudados. Mas quem que não gostar. Será que todo mundo precisa de um apoio. Então apoia as pessoas. Apoia quem não te ajudou. Apoia quem te ajudou. Muito mais. Por aí. A décima segunda lição. Que o prodígio nos traz na música. É que. Nunca devemos julgar as pessoas. Porque. A única pessoa. Que tem a autoridade. Para julgar. É Deus. Por isso que eu digo. Assim. Não. Não sou Deus. Para o julgar. Não dito o vosso castigo. Mas o triste. É que a traição. Nunca vem do inimigo. Olha. Vou juntar com a décima terceira lição. Traição. Não vem de inimigo. Por que a traição não vem de inimigo? É que. Temos amigos disfarçados. Ou seja. Temos inimigos disfarçados. E amigos. Temos muitas pessoas. Que tiram um sorriso. Simplesmente. Porque estamos bem. Na vida. Mas. Quando estamos triste. Nós. Essas pessoas. Não se fazem presente. Na nossa vida. São. Temos amigos. Faltos amigos. Temos amigos. E amigos falsos. Temos falsos amigos. Temos isso tudo. Temos pessoas com nome. Então. Mesmo assim. Não podemos julgar as pessoas. Quem julga as pessoas. É Deus. É por aí. Que o protestante está tentando me dizer. E. A outra lição. É que. É que nós temos que seguir nossos sonhos. Por isso que ele diz assim. Se começa. Tem um fim. Tudo que começa tem um fim. E tem uma certa parte. Ele chega a dizer assim. Quando eu cheguei. Eles disseram que eu era quase braga. Mas mesmo assim. Fiz dinheiro. Que nem a Lady Gaga. Você que sabe onde faz teu sonho. Você sabe qual é a magnitude do teu sonho. Você sabe o que você pensa. Tudo que você é o que você pensa. Tudo que está na sua mente é o que você é. Então. Siga em frente aos sonhos. Não tenha medo de crítica. As críticas às vezes. Tem críticas construtivas. Mas ao mesmo tempo. Eu gostei da música. E é uma música muito excelente. Então. Se você gostou da música. Dos dois. Do. Digamos. Do Hernando. Assim como do que existe essa música. Pei por dois. Pei por dois. e interessantes no nosso país, você vai encontrar aqui no seu canal um ambiente renovável. E a gente tem que, às vezes, fazer algumas reflexões. Na verdade, nós temos que ter um ambiente renovável. Nem sempre temos que rir. Às vezes temos que nos concentrar no que nós queremos na vida. Portanto, se gostou do canal, subscreve-se. E se tem algumas recomendações sobre o canal, coloque aí na descrição. Porque o que eu quero é que a gente possa ter o melhor canal. Eu tenho sempre tento fazer o meu máximo. Então, se tem alguma forma de ajudar o canal a crescer, a melhorar alguma coisa, fale aí na descrição. Porque assim eu não vou saber o que você gosta, o que você não gosta. Então, esse canal é pra você. Esse canal não é pra mim. É pra vocês que estão subscritos. É pra vocês que assistem os meus vídeos. Então, eu vou ser obrigação de me dizer, Five, que tal você colocasse vídeos que falem sobre aquilo mais aquilo? Que tal se os seus vídeos fossem assim? E com a vossa opinião, que a gente cresce. Mas, em todo caso, obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até a próxima.